Obrigado, senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, público, assessores, funcionários. Senhor presidente, neste pedido de ordem, eu queria que todos os vereadores prestassem, por favor, muita atenção nessas minhas palavras, porque é uma situação que envolve a todos nós, todos nós vereadores, suas bases, os seus bairros, suas comunidades, porque nós estamos tendo um grande problema aqui em Petrolina que precisa ser resolvido, que precisa ser solucionado. E, principalmente, precisamos legislar a respeito, vereador Gilmar Santos. E o que eu estou falando? Estou falando a respeito das associações, principalmente associações de moradores aqui de Petrolina. Vejam bem, um grupo de diretores da FEARMUP pediu a anulação da eleição da FEARMUP. Por quê? Porque o candidato eleito agora da FEARMUP, deixa eu explicar a vocês mais ou menos como é a eleição da FEARMUP. A eleição da FEARMUP só pode ser candidato quem já for de alguma associação, ou presidente, ou vice, ou diretor, alguma coisa, de alguma associação. Então, para que esse candidato seja presidente, vice da FEARMUP, ele precisa estar devidamente regulamentado na sua associação de moradores. Por exemplo, a associação de moradores, ela precisa estar com o seu CNPJ em dias, precisa estar em dias com as suas obrigações tributárias, fazendárias. Isso está no estatuto, principalmente da FEARMUP. Então, assim, foi solicitada, senhor presidente, a essa casa, a posse, a solenidade de posse da diretoria da FEARMUP. A nova diretoria não aceitou a anulação da eleição, o caso talvez esteja sendo judicializado, e que eu queria permitir, eu queria pedir, perdão, a esse plenário que aprove um requerimento verbal desse vereador, não permitindo que legalidades sejam feitas aqui dentro dessa casa. Vereador Capitão, por gentileza, FEARMUP é a sigla para... A Federação das Associações de Moradores de Petrolina. Então, nós temos hoje, a FEARMUP está devidamente regulamentada, então ela pode fazer eleições tranquilamente, de associações. Nós temos a Cubap e nós temos a, acho que FEARVASF, FEARVASF, que é uma nova associação aí, que eu fiquei sabendo, vereador Marquinhos do N4, que a FEARVASF também está irregular. Aí vejam só vocês o grande problema. Fica uma federação fazendo eleição de associação, estando ela irregular, fazendo ela eleição de associações que não está devidamente registrada com o seu CNPJ. Para que uma associação só de boca? Então, as associações, e isso eu estou já analisando, estou terminando um projeto de lei em que a gente vai regulamentar nessa cidade as eleições para associações de moradores. Querem fazer associação? Faça o devido registro na fazenda, faça o seu CNPJ, recolha o tributo anual que é necessário, pague ao contador, para que ele possa fazer o devido registro fazendário. Então, é isso que eu peço aos senhores vereadores, que possam fiscalizar. Epa, quem está fazendo associação aqui do N4 à eleição, é a FEMUP, está regular? Está. Porque aquela eleição do N4, Marquinho, se for feita por uma entidade que não está regulada, regulamentada, aquela eleição pode ser questionada na justiça. Então, tudo aquilo ali pode ir em vão. Então, a gente precisa, Diogo, sempre verificar, vai ter eleição aonde? Essa Câmara tem o poder também de fiscalização. Então, nós temos aqui várias comissões. A gente pode intervir, pode pedir informações, pode pedir cópias à Secretaria da Fazenda, pedir cópias também à própria Prefeitura, para que a gente possa saber quais são essas associações que estão devidamente registradas. Então, deixo aqui o meu comunicado, o meu pedido, para que a gente possa fiscalizar e que a gente não conceda, vereador, presidente Diogo Hoffmann, que a gente possa não conceder os tetos, o teto dessa casa, para associações que não estão regulamentadas. Eu quero fazer aqui o registro que eu não tenho nada, nada contra essa nova diretoria, nada contra, certo? Mas que, se não está devidamente regulamentado, todos os atos que forem feitos daqui por diante podem ser anulados judicialmente. E muito fácil ser anulado. Está aqui os advogados da casa que sabem muito bem o que estou falando. Então, deixo aqui o meu registro e peço a todos vocês que se empenhem nessa causa. Muito obrigado.